Olá, gostaríamos de convidar a todos, pesquisadoras e pesquisadores, para participarem conosco da terceira reunião científica regional norte da Amped, que tem como tema Direito à Educação na Amazônia, Diversidade, Inclusão e Resistência. Essa reunião científica da Amped Norte está sendo coordenada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Tocantins, sob a coordenação do professor Damião Rocha. É com muito prazer que convidamos todos os pesquisadores da região para apresentarem seus trabalhos, submeterem seus trabalhos para avaliação e estarem conosco na reunião que irá acontecer em março do ano que vem. A ideia é construir um evento online, um novo desafio para a região e para a Amped e, com isso, contar com a presença de todos para, junto conosco, discutir a educação e a pós-graduação na Amazônia. Venham!